Tenho um canal no YouTube, mas não sei editar vídeos. Como faço para editar vídeos? Como faço para meus vídeos ficarem melhores? Como faço para criar uma capa e botar na edição de vídeos? Como faço para colocar um texto no final do vídeo? Ou uma vinheta no meio do vídeo? No vídeo de hoje, eu venho ensinar a vocês na edição de vídeos Como você pode criar um vídeo com um editor de vídeo para colocar no seu canal do YouTube Fique ligadinho até o final do vídeo que vocês vão amar dessa dica, desse programa E sejam bem-vindos ao meu canal Aqui tem o meu canal, Rodrigo Baeta, empreendedor digital Vocês veem aqui nesse vídeo, gente É um vídeo que eu ensino duas plataformas de comercialização e como usar Como é que funciona o trabalho do marketing digital Como é que eu trabalho na internet Vocês cliquem aqui no vídeo e assistam esse vídeo Ele vai, eu vou ensinar as duas plataformas Que é a Hotmart e a Monetize E como é que eu divulgo meus produtos Tem um rendimento bom aí na internet Assista aí, dá o like E adquira o curso aqui que eu recomendo Nesse vídeo Então, gente, aí conheça aí E bora para o assunto de hoje, tá bom? Bora lá para o nosso assunto Que é edição de vídeos O editor de vídeo que eu utilizo Qualquer Windows 10 Windows Você vem aqui, digite nessa barrinha de pesquisa E você coloca editor de vídeo Ele mesmo já vai aparecer, certo? Todos os Windows tem esse editor de vídeo Aí vai e entra essa telinha Você clicando, tá vendo? Esse é o editor de vídeo do Windows Eu utilizo o próprio, né? É bonzinho, entendeu? Às vezes eles somem, né? Tem melhores Mas, para você que está começando É bonzinho para vocês utilizarem aí Botarem em seus vídeos Você grava aí Você utiliza Você grava no seu webcam No seu celular E aqui ele funciona Ele funciona da seguinte forma Tem esse quadro, tá vendo? Tem esse quadro Aqui tem esse quadro aqui de linhagens Tá vendo? Aqui embaixo É onde tem Onde seus vídeos funcionam Certo? Aqui são os vídeos que você adicionou Certo? Aqui já adicionei No vídeo anterior eu gravei Editei ele Você clica aqui em adicionar Certo? Aí você clica aqui desse computador Aí vai para as pastas Do computador E lá nas pastas do computador Você adiciona os seus vídeos Que você gravou Os vídeos do seu celular Que você gravou Ou alguma capa Né? Aqui foi a capa do vídeo anterior Você adiciona a capa também Se quiser Né? Aqui tem outro vídeo Aí você vai e adiciona Aqui já está, entendeu? Aí o que você faz? Vamos lá Vou pegar aqui Tipo O primeiro vídeo Que eu fiz Eu acho que foi esse Você pega E arrasta Tá vendo? Ele vem junto Né? Desde pequeno Eu aprendi a fazer isso Sério Desde pequeno Eu já editava vídeo É... Aí você pega Tá vendo? E já Já vem pra cá Aí aqui você vê como está Você clica em executar Um novo vídeo E começa a executar De hoje Venho mostrar uma ferramenta ótima Pra vocês que estão bom Como guardar na nuvem da internet Como guardar aqueles textos dos posts Na nuvem da internet Aqueles textos que você coloca no Facebook Em problema Cada mês você está guardando um problema Você vem aqui Por exemplo Essa parte daqui Você já não gosta Né? Você quer tirar Aí você clica em cortar Né? Se você quer editar Você vai e clica em cortar Tá vendo aqui? Dividiu em dois O vídeo que você quer E o vídeo que você não quer Depois... Tomei um susto Depois você chega aqui E clica em... Aqui em cima Você não quer essa parte Quer dizer Essa daqui Você clica aqui em cima Vem com o botão direito E clica em remover E clica em remover esse vídeo Que vai remover essa parte Que você curtou Ou então você clica aqui E vem nessa lixeirazinha Que vai remover também Pronto Remove A parte que você quer Tá aqui Aí vamos supor Tem essa outra parte Que é a introdução Aí você quer colocar no começo Né? Coloca aqui A introdução Tem essa parte aqui Que você quer botar no final Aí você bota aqui Aí já no final Agarra o pescoço Assim Aí você vem Clica aqui Certo? Aqui é a introdução Mas já vem pedindo pra vocês Aí se inscrevendo Aí no meu canal Clica no botãozinho vermelho E se inscrevendo No meu canal Dando um like Se tem uma parte Que você não gostou Por exemplo Uma parte que você Fogou a calça E aí você quer Puxar a calça Assim E na hora da gravação E aí Você errou Você faz a mesma coisa Corta Corta E depois Divide Clica em dividir E aí Divide o vídeo Criar uma capa Baixa Faz a capa Lá no canvas Tem um vídeo aí No meu canal Gente Que eu ensino Como é que faz capa No youtube Certo? Pelo canvas Eu utilizo o canvas Então aí você vai Você bota No próprio youtube Lá Tem a parte De você colocar A capa Ou então Você vem E adiciona Aqui ó A capa E bota Aqui na frente A capa Aqui na frente Vamos supor Você pega essa imagem Bota aqui Como eu boto nos meus vídeos Uma descrição Gente tem um link aqui Na descrição do vídeo Sempre nos finais Dos meus vídeos Eu deixo um Um coach action Chamada para ação Dizendo que lá Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Aí embaixo No vídeo Do youtube Tem um curso Online Para vocês que não conhecem Gente Esse curso online É o Fórmula Negócio Online É o curso que eu faço E estou aprendendo Do Alex Vargas Ele ensina Marketing Digital Para vocês que trabalham Com marketing digital Acesse aí o curso Adquira o curso Que vocês vão aprender Tudo do marketing digital Se querem realmente Ter sucesso Marque isso aí Que eu deixo sempre No link da descrição Dos meus vídeos Tá Então aqui no final Eu boto um Um texto Falando sobre o O curso Que eu promovo Que eu assisto E que eu aprovo Então No final Eu boto aqui E pronto Aí tem a Capinha Tem isso aqui Tem a vinheta Eu criei uma vinheta Deixa eu ver se ela está aqui Ela não está aqui Não está no outro Você vem aqui Em projetos de vídeo Aqui Está nesse aqui Aqui Cada um desse É um É um canal É um canal Diferente Aqui O do Fórmula Online Que eu boto sempre Na final Aqui foi o vídeo Que eu editei Que eu acabei de botar No No Google No Google Não No YouTube Desculpa No YouTube É Coloquei aí Tá vendo A capinha Tá vendo Esse é o Coach Action Chama pra ação No final do vídeo As pessoas Quando chegam aqui Conhecem o Fórmula do Negócio Online Vai lá na descrição Do vídeo E clica E adquira o curso Adquire o curso Todos os vídeos Eu Eu coloco Aqui eu coloquei No final Isso aqui Foi no Do Do meu Instagram Eu também promovo O curso Entendeu Link na bio Quer dizer A pessoa Clicando na bio Se inscreve Se inscreve no meu canal A pessoa Clicando na bio Também Elas podem Conhecer o curso Do Fórmula do Negócio Online Aqui eu Botei Assistindo a aula E O que mais Aqui A vinheta A vinheta Que eu criei Aqui É só Isso aqui Tá vendo Eu boto Primeiro Eu faço Uma introdução Nos canais Do youtube Eu sempre faço Uma introdução Falando O que eu vou Falar no vídeo No começo Desse vídeo Eu fiz uma introdução Do que eu vou falar O que eu quero entregar Para as pessoas O conteúdo Eu já mostro Logo o conteúdo O importante É isso Mostra primeiro O conteúdo Quando você for Editar um vídeo No youtube Mostra primeiro O conteúdo Não chegue apresentando Você Nesse vídeo Eu já chego Apresentando Se você pegar Esse vídeo E colocar aqui Muita gente Quando chegar Ninguém quer saber Ninguém quer saber De você Ninguém quer saber Quem é você Eles querem Quando entra no vídeo Eles querem ver O conteúdo Na verdade Quando a pessoa Você clicou Nesse vídeo O que você quis Você quer saber Como é que Trabalha Como é que faz Edição de vídeo Você não quer saber Nada da pessoa Se ele é rico Se ele é pobre Na verdade Você quer realmente Saber O que ele vai Falar no vídeo Qual 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 o valor Que ele vai entregar Então O primeiro vídeo Aqui mesmo Eu falo Do conteúdo O vídeo de hoje Venho mostrar E na segunda Aqui É uma vinheta Né Aqui a vinheta Escrever no final E E aí No terceiro Aí você fala De você Realmente Você fala Quem é você Como é o seu trabalho Pede para a pessoa Se inscrever No seu canal Entendeu E pronto Aí depois Você vai para o conteúdo E Entrega o conteúdo Para a pessoa E a pessoa Fica satisfeita Então Eu estou ensinando Aqui Passa a passo Como é que Utiliza A edição de vídeos E como você Pode criar Um vídeo No canal Entendeu Gente Vocês aí Que Gostam de youtube E quer criar Vídeos Em canal No youtube Aí é uma dica Ótima Tá vendo Pronto Tá vendo Aqui já está Completo O que eu fiz No final Depois de cortar Dividir Tirar os erros Né Colocar uma capa Né Colocar a vinheta Zinha Depois Botar aqui Um Couch action Uma chamada Para ação Pedir para as pessoas Clicarem no meu curso Que eu recomendo De novo Vocês quiserem Querendo o curso Do Alex Vargas Tá na descrição Do vídeo Só clicar Adquirir o curso Que é o mais completo É o que eu mais recomendo E O que mais Que eu posso aqui Tem aqui Adicionar texto Essas coisas Eu já não uso Efeitos 3D Filtragem Velocidade Eu não uso Preciso usar Né Meus vídeos são simples E Música de fundo Eu também não uso Música de fundo Você clica aqui Arruma Tem música já Já própria Programa Eu não uso Certo É Não precisa Deixar música aqui Você clica aqui Vai aparecer Sempre bode Quando você for Botar uma música Deixa eu ver se é Deixa eu ver se é Personalizar Vou ter que cancelar Aqui Vocês personalizam Vocês clicam aqui Em personalizar áudio Em personalizar áudio Vocês vão pegar uma música Tipo você baixou uma música Aí vocês vão pegar uma música Que você baixou Entendeu? Aí vai colocar uma música de fundo Um rock Um gospel Não sei Não sei qual música Vocês vão botar E pronto E pronto Entendeu? O que eu posso ensinar Para vocês É isso aí É É isso aqui Aí vocês clicam aqui Em concluir vídeo Certo Concluir vídeo Escolhe a qualidade Escolhe sempre a melhor E botem em exportar Clique em exportar E aí vai pegar todos esses Quadradinhos aqui Que você editou E coloca o nome E aí botem em exportar Que vai salvar Em um único quadradinho só Esse único quadradinho Onde você salvar Você envia para o canal Do seu YouTube Pronto gente O conteúdo é esse Conteúdo massa Que muitos tem É esse programinha aí No computador Bota aqui É D Já aparece ele Aqui Editor de vídeo Clica aí Todo mundo tem No seu Windows 10 E pode fazer aí Seus vídeos no YouTube É gratuito Já vem com o Windows 10 É Bem Meu vídeo vai parar Eu vou parar por aqui Tá O meu conteúdo é esse Espero que vocês tenham gostado Aí do meu conteúdo De hoje E falando de novo Se inscreve aí no meu canal Dê seu like Seu joinha aqui Nos meus vídeos Que ajuda muito E compartilha também Se gostou do conteúdo Compartilha com seus amigos Ative o sininho Que vocês vão ser o primeiro A receber as notificações O primeiro que vai receber os vídeos Assista esse vídeo aqui Para realmente Conhecer como é que funciona Aqui a plataforma Como é que funciona O mercado que eu trabalho Né Esse mês Eu tive um rendimento De 600 reais Tô começando ainda Né E então Vocês que querem trabalhar Em casa De casa É uma dica ótima Né Trabalhar com a ótima Arte Monetize E adquira o curso Que eu sempre falo Do Fórmula Negócio Online Que eu deixo aqui Adquira esse curso Que vocês vão aprender O marketing digital E ganhar muito dinheiro Com isso Tá bom Aqui eu ensino um pouco Como é que funciona A plataforma E Vou ficar por aqui Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima dica Do próximo Vídeo Tá bom Tchau Tchau